Pedreiro e Pianista Pessoas, desde músicos, músicos tipo Renomados. É brasileiro? É Brasileiro? Não era gringo não O cara lá falou pra mim que era gringo Ixi, agora eu não sei Pode ser fake news minha também Não sei, mas enfim Desde pessoas até tipo cantor popular Aí tipo essas pessoas que Pessoas que adquiriram Ouvido Absoluto tem essa também O Thiago Espírito Santo Por exemplo, que é um baixista Tocou no Teatro Mágico, toca com todo mundo Ele tem um curso Que ele ensina como você ter ouvido absoluto Tem vários músicos que falam Cara, é uma série de exercícios Tem como você adquirir Mas tem pessoas que aparentemente nascem com essa parada também É muito louco É, esse é um mistério Como tudo sobre dom Esse papo sobre dom Sempre é um mistério Mas pra mim, o lance do ouvido Falando minha opinião O ouvido pra mim é memória Total O ouvido A orelha O aparelho auditivo É só por onde a gente identifica Um som Mas falando de música Quando a gente fala que um cara é foda de ouvido Mano, ele tem uma memória foda Memória musical, né Porque você tipo Ouvir um dó E lembrar que é um dó Isso não é memória Não dá Você ouvir uma música uma vez só E sair tocando na segunda É só memória musical que é foda É É por isso que eu perguntei Tipo, o que é essa parada do ouvido, né E aí, em contrapartida A pessoa que não tem, então, ouvido Ela tem esse problema com a memória Que é uma pessoa que, tipo Tem que ouvir